E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Otitutos E no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como desativar a verificação de disco automática do seu computador Que é essa verificaçãozinha aqui, certo? Quando você desliga o seu computador forçado ou de repente cai energia E o seu computador desliga automaticamente sem querer e quando você vai ligar aparece essa verificação aqui de disco Que é muito chatinha aí, que demora cerca de até 10 minutos, 15 minutos aí para estar fazendo essa verificação E hoje eu vou ensinar vocês como desabilitar essa verificação aqui de disco Bom, vamos lá! Primeiramente você vem aqui no seu menu iniciar aqui, certo? Digita aqui executar e após você digitar aqui executar vai aparecer esse íconezinho aqui de executar Você clica aqui e vai aparecer essa caixinha aqui de executar em um comando no seu computador, beleza? Você digita regedit, certo? E clica em ok Vai aparecer uma caixinha de diálogo aqui, você clica em sim E vai aparecer essa caixinha aqui de editor de registro do Windows Agora aqui você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui nessa terceira opçãozinha aqui que é HQY Local Machine Você clica aqui nessa setinha aqui para expandir essa pasta Clicou Agora você vem aqui em System Clica aqui nessa setinha para expandir a pasta E agora você vem aqui, CTRL 7-0-0-1 Você clica aí E agora você clica aqui, CTRL, beleza? Clicou E agora você vai procurar por essa daqui, Session Manage, beleza? Agora você não vai clicar aqui nessa setinha para expandir a pasta Você vai clicar sobre a pasta, beleza? Clica aí E agora você vai vir aqui, BOOT, EXECUTE, certo? Você dá um duplo clique aqui Dois cliques E vai aparecer essa caixinha aqui com esse nomezinho aqui AutoChat AutoChat Com esse simbolozinho aqui de asterisco Agora simplesmente você vai fazer É apagar esse simbolozinho aqui de asterisco, certo? Você apaga aí E clica em OK Pode fechar aqui E agora você vai vir aí em seu computador E clica aqui com o botão direito do mouse em seu computador E vem até Propriedades Agora você vem aqui, configurações avançadas do sistema Você clica aí E agora você clica aqui embaixo Inicialização e recuperação Você clica aqui, configurações Clicou aí Vai aparecer mais, certo? E é isso Esse foi mais um vídeo do canal de Autitutos Deixa o seu gostei aí embaixo Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal se você for novo pelo aqui E eu fui E até o próximo vídeo